Olha só, eu estou participando do desenvolvimento do Mário. Certo, isso significa que você tem o direito de esperar sair na rua e pessoas aleatórias darem dinheiro pra você. Exatamente. E além disso... Você quebrou o mundo agora. Eu quebrei o mundo. Não, eu não quebrei o mundo. E além disso, eu vou ter uma foto do Mário pregada na minha parede, se eu conseguir parar de quebrar o mundo. É, por favor, não quebre o mundo. É muito trabalho de fazer o mundo. Pois é, agora dá um zoom aqui e mostra como esse quebra-cabeça foi difícil de montar. O zoom vai mostrar isso? Mesmo sabendo que ele está cheio de cola. Não, aqui, ó. Certo. Tá vendo? Tudo preto. Tá vendo aqui o Pelé? Para de falar isso, eu estou bobo, associado. Ah, entendi, você fica com vergonha porque a pedra é ruim. É, eu... E o Sérgio fez alguma coisa. Sei lá, eu achei que talvez você tivesse... Se fosse a reclamação depois. Ih, o Sérgio fez alguma coisa. Ui... Tá bom, agora eu acho que eu tenho que parar de fazer isso, esperar a cola secar. Talvez. Quanto tempo demora mesmo? Diz que uma hora. E você da outra vez lembra quando você esperou? Não. Pronto, vamos esperar. Eu vou limpar isso aqui. Ah, você quer filmar o de quando trouxe me sujando de cola aí? Sempre acontecem coisas divertidas quando você está tentando fazer alguma coisa. Vou ver. E aí, vai ficar com certeza. E aí, vai ficar com certeza. Ah... Você é alérgica a cola? Acho que eu sou alérgica a mim mesmo Ah, certo Então tá bom Tchau